Boa noite, boa noite ao público, presente, boa noite aos internautas, boa noite a quem está aqui. Eu venho, meu primeiro ano como vereador, então eu venho trabalhando realmente em pró do povo, em pró da população, lutando, mostrando, sempre junto com o povo. E hoje mostramos que tinha prova, temos provas da irregularidade do aluguel, não teria, tudo bem, não tem documentação, mas por que alugou? Um ano pagando, por quê? Por quê? Só que depois reclamam de Brasília, que Brasília é aquilo, temos que começar aqui em Vinhedo, Temos que começar em Vinhedo. Vereador é eleito para fiscalizar o executivo, que é o prefeito, não, não ir contra o povo, não é ir contra o povo. Está lá, está todas as provas lá, não teve convênio, não teve nada, não teve nem documentação assinada, pelo amor de Deus, é o dinheiro do povo, é o dinheiro do povo, é o dinheiro do povo, e eu falo mesmo, não tenho vergonha. Quem me conhece sabe que eu falo a verdade. E outra, tem pessoas aqui, eu vou falar, a Flávia, eu sentei com ela, Flávia, está aqui a prova, está aqui a prova, o cara pagou, ficou tudo bem, não tem problema, mas ele pagou durante um ano, por que pagou, Flávia? Você assina comigo? Vamos levar no judiciário junto, vamos levar, eu levo com você, eu levo com você. Só que aconteceu, na comissão eu fiz um teste, hoje eu fiz um teste aqui, eu fiz um teste, para ver mesmo, se era mesmo, em volta do, junto com o povo, eu fiz um teste aqui hoje. Só que eu fiz também lá no judiciário, está lá. Por quê? Lá eu tenho certeza que a justiça vai ser feita, aí eu quero ver aqui, a cara depois. Posso pedir uma parte, vereador? Não, eu estou falando, eu não peço a sua, então eu deixo eu falar a minha. Então tá bom. Você falou a vontade, eu não pedi a parte. Então, é engraçado, na reunião do PDT, não, se tiver prova eu voto. Primeiramente, eu sou homem de palavra. Eu tenho, meu avô me ensinou fio de bigode. Tá? Ai, quis falar do Calu, tudo bem, vamos falar do Calu. O Calu não combinou o que era acordado. Apoiei sim o outro, ele sabe, nunca esconde isso. Agora, o mais feio é ser eleito por um grupo, estar junto lá e depois, o grupo que eu falo é eu e o Sandro. Porque nós fizemos reunião antes. E depois virar as costas pra nós. Isso que é mais feio. Não só pra mim. O grupo também dela, que eu sei. Existe o grupo dela também que virou as costas, ela virou as costas. Isso é falta de respeito, sabe? Deus dá asa, né? Pra quem sobe, né? Então, subiu muito e esqueceu de onde veio. Né? Então, eu, eu não devo nada pra ninguém. Outra coisa, sem dolo pro povo. Aonde já se viu isso? Sem dolo? 132 mil jogada no lixo. Quantos medicamentos dava pra comprar? Me fala. Quantos medicamentos? Juro pra você. Eu tô me sentindo um nojo aqui, ó. É um nojo. Eu falo mesmo. Quer vir depois? Pode vir também. Eu não tenho medo. Quem levava soco na cara aqui é pra minha fichinha. Eu ganhava dinheiro mesmo. Pode inventar também coisas. Uma outra coisa feia, que eu nunca vou fazer. O vereador pode ter a pauta dele aqui. Nunca vou passar por cima. Vou respeitar. Agora, feio, é vereador, tirando a placa e ir lá tirar foto da placa. Engraçado, como tava a guarda lá. Eu encontrei ele lá no campo lá. Os carros estavam lá, né, Florentino? E não fez o trabalho de ir lá fiscalizar ou tirar os carros. Não fez esse trabalho. Agora, tirar a placa pra tirar. Olha, fui eu que fiz a indicação. Em janeiro eu provei aqui. Que eu fiz o pedido do prefeito. Tudo que ele tá fazendo, fui eu que pedi. Tem documentado. Agora, mostrar a cara e lutar pra tirar, não vai. Eu vou. Independente, tendo vereador fazendo a minha caveira com o povo, eu tava lá. Então, eu fui lá ainda falar. Eu fui lá. Tem vereadores que foi na feira falar que a culpa era minha. Eu, Rodrigo, até levamos um xingo lá do motorista, lá do feirante. Eu não tenho. Eu tava lá e todo mundo sabe. Sabe o que é mais feio? Fazer tudo isso, o povo ainda lá. É o PC que conseguiu. Foi o PC que lutou. Isso não tem preço. A gratificação do povo, isso não tem preço. E pode ter certeza. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. A Ana. A Ana deu uma ideia legal. Do bolsão lá do... Do Von Zubin. Legal. Parabenizo ela. Eu não vou passar por cima dela. Agora, lutar junto, ninguém quer vir lutar junto, né? É igual... As más línguas falam assim que tem vereadores que ficam lá na obra. Vai sair obra tal lugar. Já entra aqui com a indicação. Pra falar que foi ele que fez a indicação. Estamos vendo o que o país está vivendo. Estamos vendo. Tribunal de Contas tá aí. E todo mundo dava risada, né? Que a Dilma não ia cair. Que a Dilma não ia cair. Fiquei sabendo dessa história. Que dava risada. A Dilma não cai. Caiu. Mesma coisa em Vinhedo. Pode ter certeza. Com várias irregularidades que teve lá. Vocês viram. Vocês acompanharam. Todo mundo sabe. Ah, não pegou porque não quis. É público. E eu que sou um vereador novato. Já cheguei a ver tudo aquilo lá. E o povo está ciente. E vai vir votar aqui. E aí depois não vai jogar a culpa do Tribunal de Contas. Não joga a culpa, não. É igual jogaram a culpa da Polícia Militar. Pelo amor de Deus. É enganar o povo isso daí. E eu não vou deixar o povo ser enganado. Já falei pra vocês. Já falei pra vocês. É triste demais você chegar aqui com as provas. O principal papel do vereador é fiscalizar. Fiscalizar o Executivo. Esse é o principal papel do povo. Do vereador. E a única coisa que o povo espera. É isso. É isso. E outra. Pode vir inventar coisa minha. Eu já falei. Não escondo nada de ninguém. Já falei. Eu estou sendo mais processado agora, João. Do que quando eu lutava. Você acredita nisso? Eu estou sendo mais processado agora do que quando eu lutava. E olha, quando eu comecei a lutar. Era vale tudo. Vale tudo. Literalmente era. Não é igual hoje. Que hoje é mais moderno, né? Hoje é mais moderno. Então, eu não tenho medo de ameaça. Eu já falei. Se vir pra cima, vem. Vem que eu tenho um monte de coisinha guardada. E tenho, viu? Tenho. Fiz meu trabalho. Estou feliz porque eu fiz meu trabalho. Tá? Eu fiz meu trabalho e levei nessa casa. Eu fiz meu trabalho. Então, eu estou de cabeça erguida. Amanhã, estou na rua. Normal. Normal. E não adianta vir vereador também. Ah, pode usar minha fala. Eu vou divulgar sim. O povo tem que saber. Todo mundo sabe que eu faço isso. E quando eu faço, eu jogo no meu Facebook. Eu não escondo de ninguém, não. Igual fazem, né? Tem neguinho que faz. O WhatsApp aí é estranho. É de fora. Nem do Brasil é. E eu não. Eu vou lá e coloco no meu Facebook. Mando pelo meu WhatsApp também. Não escondo nada de ninguém. Me prejudicar. Ninguém vai me prejudicar, não. Minha história. Minha história. Eu tenho uma história em Vinhedo. Uma história de batalhador, de lutar, de ajudar as pessoas. Eu tenho uma história. Todo mundo viu como eu ganhei no semáforo. E essa é a minha história. De andar de cabeça erguida com o povo. Agora, vim governistas. Querer me criticar. Uma vergonha. Depois vem falar de Brasília. Vamos falar aqui. É Brasília. Vinhedo é Brasília hoje. Obrigado a todos. Boa noite.